Êêêê! A cabeça aí, tu morre, cara. Ê, amor, segura aí, cara, segura. Você quer lá? Tu quer deixar tua mulher só e viz... Ê, Tiago, é isso que me ensinaram que é assim. Presta atenção, olha pra mim. Olha pra mim. É um pé pra lá, ó. Um pé pra lá e pra cá. É tipo... Entendeu? Vai pra mim. Se tu cai, tu cai aqui dentro. Um para lá e um para cá. 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 É, mas não, isso aqui não vai com uma não, pô. Um para lá e um para cá. Um para lá e um para cá. Oxe, não, amanhã. Vai indo aí, pô, cara, mas tu vai até o lixo mesmo. Oxe. Vai de um para lá e um para cá. Eu vou morrer agora. Oxe, fala que está chegando. Tu não sei, não, isso aqui.